A gente fala de um outro problema agora, que é o serviço de transporte público de Três Lagos, que voltou ao seu funcionamento normal depois de ter ficado paralisado e a empresa alegou falta de pagamento, suspendeu o serviço por um dia e meio, mas eu conversei com o secretário de infraestrutura, o Osmar Dias, e também com o Flávio Tomé, que é o diretor do departamento de trânsito, eles falaram sobre essa questão do transporte público em Três Lagos, o porquê que a empresa paralisou o serviço? Vamos ouvir primeiro o secretário de infraestrutura, Osmar Dias. Onde a empresa sinalizou a paralisação dos trabalhos em função de não pagamentos, tivemos aí o contato juntamente com o Flávio, que é nosso diretor, e que está mais à par dessa situação, onde a empresa sinalizou que estaria paralisando em função de não ter recebido. Então, assim, tudo que tinha sido de débito com a empresa já foi pago, tivemos aí um problema no início, no final de julho, onde teve sim uma situação onde acumulou-se duas notas, isso aí pode se dizer que foi até uma falha também de ambas as partes, o empresário que não passou a nota e o departamento de trânsito também que não cobrou essa nota da empresa, e vindo acumular as duas notas, mas já foi paga, tanto é que agora essa última nota, ele protocolou no final de semana, a nota já foi paga. Então, assim, Ana, deixo bem claro, a prefeitura não tem problema, a prefeitura não atrasa pagamentos. Temos situações dessa natureza que muitas vezes a empresa aqui segura até para criar montante. Até volto a lembrar que aqui na Secretaria nós já estamos também dentro dessa situação criando um decreto onde a empresa não mais poderá fazer isso, porque muitas vezes eles fazem isso até para conseguir reajuste. Então já temos um decreto aí que vai estar passando pela Câmara nos próximos dias no retorno dos vereadores para também já resolver esse problema. Mas volto a dizer, para você ter ideia, ele tem um contrato agora vigente com a gente que vai iniciar agora dia 5 de agosto, tá? Tanto é que nós já vamos dar a ordem de serviço. Só que aí, deixo claro, o que é de responsável do município nós estamos fazendo. Agora a gente também não pode obrigar o empresário a fazer algo que ele acha que na cabeça dele não está sendo lucrativo, né? Porque é o que está chegando até nós, que segundo ele, o valor que ele está recebendo não é o que ele está praticando. Mas só que aí, ele que tem que provar para a gente o que ele está praticando, né? Não tem como eu pagar só por conversa, eu preciso planilhado, documentado. Porque nós temos vários órgãos fiscalizadores. E a gente não pode também favorecer um e prejudicar o outro, né? Então deixo claro, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas não tem dívida, né? Temos tudo que é débito, a Prefeitura paga. Isso é notório, todo mundo sabe que Três Lagoas hoje é uma das únicas cidades do município, do estado do Mato Grosso, onde paga em dia. Tanto folha de pagamento, quanto fornecedores. Isso aí, todo mundo sabe disso. Então, volto a dizer, o município de Três Lagoas não tem dívida com a empresa Rabone, tá? Se o empresário, ele está querendo parar, né? O transporte, é uma decisão somente dele. Tanto é que nós temos um outro contrato para iniciar agora, dia 5 de agosto. Se fosse ruim também, ele não aceitaria renovar, né? Então, aí isso é uma coisa que nós já vamos dar ordem de serviço também para ele já, agora, porque já é a semana que vem ele tem que começar a trabalhar. E aí cabe ao empresário se ele vai aceitar ou não, né? Se ele não aceitar sinalizar negativo, nós teremos que correr fazer uma emergencial para que não deixe também a população desamparada. Ana, agora só que deixo bem claro, são situações assim que a gente também, como secretários, funcionários públicos, tem que trazer para a população entender também que o que é de responsabilidade do município, o município tenta fazer. Só que, de contrapartida, a gente depende dos fornecedores. Situação essa, igual a Elayne e Fúrio, está passando na saúde. Onde estão atacando, falam, ah, os postos estão sem medicamentos. Cara, está tendo vários certames, não está trazendo empresários, as empresas não têm interesse em decorrência dos valores dos medicamentos baixos. Mas aí como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai sanar? A gente tenta, de todas as maneiras, mas a gente não pode ir lá, pegar a cotação mais alta e trazer. Aí depois a gente vai ter que explicar isso no Ministério Público. Então a gente pede para a população também que eles nos entendam. A gente tem situações e situações, só que tem coisas que a gente não pode. A gente não tem como avançar um sinal, sabendo que lá na frente a gente vai ter que responder por isso. Infelizmente, essa é a situação nossa. Vou conversar aqui também sobre esse assunto com o Flávio Tomé, que é o diretor de trânsito. Flávio, que está mais ligado a esse contrato com a Rabone. Até o secretário falando sobre essa questão da quilometragem, que o empresário alega que é um valor, que a Prefeitura repassa outro. Como que funciona o pagamento? Ana, é calculado mês a mês, contando-se tudo. Até o valor do diesel. E a gente viu que o diesel bateu quase R$ 8, hoje está R$ 5. Então, a expectativa de ganho que ele tinha também diminui, porque é calculado mês a mês, sobre em cima de todos os custos, sendo o principal o valor do diesel, que representa muito. Estava R$ 8 agora, em março, abril, e agora está R$ 5. Então, o montante que ele tem para receber, a gente tem que calcular o que é correto. Não adianta eu colocar lá que o diesel está R$ 8, todo mundo sabe que tem tabelas que falam que está R$ 5, como que eu vou pagar em cima? Então, é isso que acontece, é calculado mês a mês o valor. Nós temos as empresas de consultoria que prestam serviço para a gente, que calcula o montante. Então, a gente tenta trabalhar na legalidade, como o secretário disse. Não adianta eu ter uma expectativa e ter coisas no meio que acabam dificultando o serviço. A gente tem que pagar o que é real, o que é justo e honesto. Agora, a empresa também não pode suspender o serviço assim como aconteceu nessa semana, parcialmente, deixando a população aí na mão, sendo que tem um contrato. Ana, com certeza nós notificamos eles por escrito e vamos penalizar dentro da lei do que tiver do nosso alcance. Chegou para a gente a informação na terça ou quarta-feira, falando que eles estavam paralisando o serviço, que estavam rodando apenas algumas linhas. Nosso telefone começou a tocar, teve questionamento, nós ligamos na empresa, tivemos a informação que não estava fazendo todas as linhas. Nós notificamos por escrito, o fiscal do contrato fez a notificação para eles. Agora, vamos mandar para o jurídico da prefeitura ver quais são as medidas cabíveis em relação a isso. Agora, o contrato está para vencer, deveria ser aberta uma nova licitação? Foi aberta, só apareceu a empresa Rabone, foi a única que apareceu. O contrato não é mais emergencial? É também provisório ainda, é emergencial por mais seis meses, enquanto nós estamos fazendo um estudo para uma nova concessão, como eu já te disse em outras entrevistas, que é onde nós vamos reformular todo o sistema, Ana. Onde nós vamos ter transporte, às vezes, para os distritos, para a área do Sucuriú, às vezes, para as indústrias que estão fora do perímetro urbano, com tarifas diferenciadas, mas com integração, com tudo. O sistema é totalmente novo, moderno, que saia disso. Porque a gente viu que esse sistema, todos os municípios estão começando a abandonar, porque ele não se sustenta. Infelizmente, está fadado a acabar esse sistema. Com essas quantidades de modernidade que surgiu, bicicleta elétrica, aplicativo para movimentação, teve muita concorrência em cima do transporte coletivo. Então, se ele não tiver qualidade, preço justo e frequência, ele não se sustenta mais. E o transporte de graça para a população, o município não tem condições de subsidiar isso para incentivar as pessoas a utilizarem o transporte público? Ana, é isso que nós vamos fazer nesse levantamento. Nós vamos fazer uma audiência pública dentro dos próximos dias, para apresentar o diagnóstico do que foi coletado. E depois nós vamos começar a apresentar as propostas que a gente quer para essa nova licitação. A tarifa de transporte é por decreto, está a R$ 4,00 hoje, a tarifa padrão, o estudante paga metade, paga R$ 2,00. Dá para poder pensar alguma forma de lidar. A tarifa zero, assim, de cara, pelo que eu tenho estudado e visto, alguns municípios estão enfrentando dificuldade. Que cria-se uma expectativa, vai transportar 5 mil passageiros por dia, depois que passa para zero, vai para 15, 20, 30 mil. Aí o sistema não começa a atender, começa a ficar deficitário, começa a ficar complicado. Então, nós temos que colocar isso na balança, o que vale a pena e o que não vale. Se vale a pena ser de graça, se vale a pena manter os R$ 4,00, se vale a pena colocar R$ 2,00, abaixar, chegar no número que fique bom para o município, para a empresa e para a população. E para quando isso deve acontecer, Flávio? Ana, no mês de agosto vai ter essa audiência pública já, do diagnóstico do que foi coletado. Eu acredito que até o final do ano vai ser essa licitação. No começo do ano que vem vai começar a operar. A minha expectativa é que esse contrato começasse a funcionar no começo de fevereiro. E por que a Prefeitura devolveu mais de R$ 1 milhão para o Governo Federal, que deveria ser utilizado no transporte público? Ana, a assessoria jurídica do município, junto com as consultorias jurídicas que prestam serviço, não sentiu uma segurança em relação a esse dinheiro. ele veio para nós, não foi exigido praticamente nada, foi feita uma conta muito genérica, como se todos os idosos andassem de ônibus duas vezes por dia, multiplicado por R$ 4,00. E depois a gente teria que fazer uma prestação de conta disso. A gente sabe que não tem isso, como que a gente ia gastar um dinheiro, quem teria como fazer uma prestação de conta? O pessoal falou assim, olha, vamos gastar e vamos ter que devolver no futuro com juros, multa e com processo. Vários municípios aí que também estão devolvendo dinheiro porque eles não tiram essa segurança jurídica. Vários municípios aí que também estão devolvendo dinheiro porque eles não tiram essa segurança jurídica.